A capoeira surgiu no início do Brasil colonial, quando havia o sistema escravocrata. Os escravos trazidos da África trouxeram uma dança composta de gestos que imitavam os animais e que os pés e o gingado do corpo tinham destaque. Era o jogo angolano da dança das zebras, disputa festiva pelo amor de uma mulher cujo vencedor ficava com a amada. Mestre Cabrito ressalta a importância de se comemorar a Semana do Folclore Brasileiro. Isso é necessário para a gente poder mostrar um pouco da cultura do nosso país, da história do nosso país, porque cultura afro faz parte do nosso povo. Através das diversas atividades, jogo, capoeira, afoxé, dança afro, a gente consegue contar um pouco da nossa história. Cubatão não ficou de fora das comemorações e várias festividades foram realizadas. Os integrantes do grupo afoxé se reúnem nos terreiros de Candomblé e após os rituais religiosos, onde são evocados os orixás, saem pelas ruas cantando músicas em línguas africanas. Todas essas festividades fazem parte da agenda Cubatão Plural. Nós estamos fazendo uma ação hoje aqui na Praça Princesa Isabel, no Dia Nacional do Folclore. Também isso, na verdade, é um projeto que já vem sendo realizado nas escolas, chama Cubatão Mais Plural. Está dentro do escopo do Mais Educação, do Mais Cultura. E são vários grupos, tanto de capoeira, grupos de arte da África. Enfim, várias atividades que são desenvolvidas nas escolas municipais e que também são desenvolvidas nos seus bairros, nos seus locais. Então, a gente está apresentando, na verdade, isso para a população. E isso é um primeiro, vai ter vários outros eventos. A ideia é a gente estar cada vez mais usando as praças, os coretos, revitalizando esses espaços para que a gente possa apresentar esse trabalho que está sendo desenvolvido, tanto nas escolas quanto nas comunidades. Na verdade, o evento tem também o objetivo de ocupar os espaços públicos, né? Trazendo a cultura popular, que é muito forte na cidade de Cubatão. Nós temos aí diversos grupos que estão atuando hoje com o apoio da Secretaria de Cultura, com o apoio do governo, no sentido de valorizar esses grupos e divulgar essa arte, né? Então, hoje nós temos aqui a capoeira, tem o afoxé, tem o pessoal do cordel. Enfim, são talentos de Cubatão que pouco espaço tiveram aqui hoje, dentro desse programa. Eu falo do Cubatão Plural, que tem o objetivo de congregar todos eles em eventos de qualidade, nas escolas, principalmente, aí com diversas oficinas, né? Enfim, é, acima de tudo, a valorização da cultura do município. E aí